Essa mulher foi a única freira que teve sua cabeça colocada em uma lança na ponte de Londres. Seu nome era Elizabeth Barton e sua vida começou bastante normal como camponesa do século XVI. Mas quando ela atingiu 19 anos de idade, começou a ter visões loucas do futuro. Essas visões podiam prever quando as pessoas morreriam e como morreriam. Devido a isso, ela começou a ganhar enorme fama como uma mulher santa e se tornou uma grande figura da igreja católica. Tudo estava indo muito bem para ela até que um dia teve uma visão bizarra. Uma visão do rei da época, que infelizmente para ela era Henrique VIII. Ela afirmou ter visto o lugar do inferno onde Henrique ficaria se ele algum dia se divorciasse de sua esposa. Sim, ela disse isso sobre o homem conhecido por ter seis esposas e 600 amores. Henrique agiu rapidamente e começou a espalhar rumores de que Elizabeth tinha dormido com padres e que sofria de doença mental. Depois, ele a torturou até que ela confessasse que suas visões eram fraudulentas. Você pode imaginar o que aconteceu em seguida.